Sou o Dr. David Tollen. Sou psicólogo clínico especializado no estudo e no tratamento do transtorno de acumulação. Sou o Dr. David Tollen. Oi, eu sou a Linda. A primeira coisa que percebi é que são hectares e hectares de lixo. Eu guardo madeira para consertar coisas, para construir coisas. Cada pedaço para mim é valioso. Para, Linda. Nada é lixo. Acha que tem muitas coisas aqui? Acho que não. Vou chegar nunca a ter demais. Veja um mundo no futuro que é como um blackout, onde o capitalismo falhou e dinheiro não vai valer nada. Só o que você tem. Isso vai acontecer quando? O dólar está à beira de um colapso em seis meses ou um ano.